Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som, Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitão, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É, destaque aqui na telinha. Também falamos do Vale do Lítio, né? O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 vem! Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Isso mesmo, a Suleu aqui, você aí, parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo, quinta-feira, dia de lembranças, 25 de janeiro de 2024. E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí a região do bairro Vila Isa. É bem próximo ali à chamada Ponte do São Raimundo, por onde circula a BR-116 em Governador Valadares. E olha aí o caudaloso Rio Doce, olha! É, tem chovido pra tudo que é lá da nossa região, né? É, tem um aguaceiro e uma chuvarada aí, pairando sobre nós. Tem também imagens ao vivo da câmara que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros Vila Rica, Altinópolis, Santo Antônio, um pedacinho lá atrás do Mãe de Deus. É, a temperatura pode chegar a 29 graus, umidade relativa do ar, varia entre 60 e 96%. Viva Governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó! Viva Governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas.